Looks de trabalho usando calça de alfaiataria. Segunda com o clássico preto e branco. Calça alfaiataria cinturada com bolsos. Uma blusa rendada clássica e chique. Pode adicionar um cintinho. E uma bolsinha para finalizar. Na terça, calça alfaiataria com uma blusa na cor palha. O detalhe traseiro da calça fica charmoso. A bolsinha para destacar. Na quarta, vamos de tendência rosa no estilo balbicóreo. Forradinho e quentinho. Quinto, vamos de azul. Uma vibe meio old money. Detalhes da blusa de milhões. Finalizando bem executiva. Sexta, vamos de calça alfaiataria e sobreposição. Dá para mudar totalmente o low-up, mesmo repetindo a calça. Não acham? Siga para mais dicas.